Olá, tudo bom, pessoal? Meu nome é Gustavo Lucena Cortman, sou perito criminal do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul desde 2009. Queria agradecer a oportunidade de fazer essa palestra aqui nessa aula virtual para vocês nesse período difícil, nesse período de quarentena. Muitos de vocês já devem ter feito diversas dessas aulas, queria aproveitar e recomendar para vocês as demais aulas do MapaFlix, acho que é um projeto muito bacana do Mapa e agradeço em nome da Leilani e dos colaboradores a oportunidade de participar dela também. Olhando ali nas palestras que já foram ministradas, a gente já teve algum conteúdo sobre genética e biologia molecular, a própria Leilani deu uma aula sensacional sobre biologia molecular, DNA e genoma, a professora Sinara sobre biologia molecular e aplicada perícia criminal, a professora Camila Veronese com biologia molecular e replicação de DNA e a professora Moara sobre biotecnologia e DNA recombinante. Então, acaba sendo para mim um desafio tentar complementar um pouco o conteúdo dessas brilhantes palestras e tentar trazer um pouco para vocês mais da parte mais aplicada, de fato, a genética forense, utilizando várias dessas tecnologias que já foram abordadas pelas demais colegas. Então, vamos iniciar. Bom, o DNA, só para início da nossa conversa, ele tem, está fazendo 150 anos, ano passado, agora em 2019, a gente teve 150 anos que ele foi descoberto pela primeira vez, quando um bioquímico trabalhando com glóbulos brancos de pus, né, de ferimentos em ataduras, uma coisa bem bacana de se trabalhar, mas ricas em células nucleadas, né, acabou descobrindo um composto ácido, desconhecido, rico em fósforo e em nitrogênio. Então, se conseguiu fazer a composição da molécula na época, na época ele se deu o nome de nucleína, né. Então, de lá para cá, nesses 150 anos, a gente teve uma série de novas descobertas, desde a sua estrutura helicoidal até várias das bases da genética, né, não digo da genética forense, né, as da genética em si, a genética de populações, a própria teoria da evolução, né, e depois as novas abordagens, as novas abordagens, integrando todos esses conhecimentos, né. Então, por exemplo, agora, para a gente trazer para um contexto extremamente atual, é o próprio diagnóstico, né, do vírus, do coronavírus, ele é feito com uma das técnicas que nós utilizamos em ética forense, que é a técnica da PCR, mas propriamente, no caso do coronavírus, é feito uma PCR, uma reversa, né, com transcriptase reversa, e não é uma técnica muito comum em genética forense, mas é só para trazer a contextualização de como a genética, ela vai passando ao longo dos anos e permeando diversos assuntos, desde a parte mais clínica, desde a parte pandemia, e se manter um tema tão atual, né. Então, nesse sentido, onde nós estamos agora em casa, né, assistindo meio que presos a conteúdos e loucos para que isso passe e a gente possa sair de casa, a gente vai falar um pouco sobre algumas das técnicas e o que que se faz em genética forense, propriamente dito. Bom, existem no Brasil atualmente 18 laboratórios estaduais e um laboratório do Distrito Federal, mais o Laboratório da Polícia Federal, que fazem parte de uma rede chamada Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos. Bom, essa rede foi uma rede criada há alguns anos, né, existem diversos requisitos para se participar dessa rede integrada, os laboratórios têm que passar por auditorias periódicas, existem requisitos de qualidade, requisitos de composição, então cada laboratório precisa ter um mínimo de quatro peritos, cada perito precisa liberar um número X de laudos por ano, e tudo isso é uma garantia para que os laboratórios tenham condições adequadas para participar com requisitos mínimos de qualidade, né, dessa rede integrada. Bom, nós temos outros estados que estão com o laboratório em funcionamento e estão em processo de compartilhamento dos perfis genéticos na rede, e tudo isso, o objetivo final é para que a informação genética seja o mais confiável possível, né, dentro do processo criminal. Bom, a própria Leilani chegou a mencionar, né, a genética forense, ela é a aplicação dos conhecimentos da genética para fins criminais. Então, tudo que envolver é investigação criminal, processo judicial, etc., que necessitar de análises genéticas e de biologia molecular podem ser feitas por meio da genética forense. Bom, a genética forense, ela envolve uma série de etapas, então quando a gente está falando em análise propriamente dita, parte técnica, às vezes é complicado para, principalmente quem solicita os exames, né, as delegacias, os juízes, o Ministério Público, entender por que que, às vezes, um exame genético, ele demora tanto para ser entregue, né. Então, a gente, enquanto tem alguns outros exames que são um pouco mais rápidos de se fazer, a análise genética envolve uma série de etapas encadeadas, sem as quais a gente não consegue chegar na etapa final, que é a interpretação do laudo de DNA e da informação genética e transformar isso dentro de um caso, né, dentro de uma problemática envolvendo a genética em uma informação no laudo para ser depois passada, né, para o processo criminal e que acaba virando uma prova normalmente bastante forte dentro do poder judiciário. Bom, dentro das etapas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, a que inicia todas as etapas normalmente é o exame pré-DNA, ou os exames pré-DNA. Bom, alguns livros, algumas próprias instituições de perícia criminal, às vezes classificam os exames de pré-DNA como exames de biologia forense e não propriamente de genética forense, né. Bom, alguns laboratórios do Brasil fazem os exames de biologia forense, que são aqueles de sorologia, testes de luminol, testes de coloração, fazem dentro da própria estrutura do laboratório de genética forense, como por exemplo o caso do Rio Grande do Sul, né. Em alguns outros estados, os laboratórios de biologia forense ficam separados, ou às vezes em outro prédio, inclusive, né, com outra equipe, mas normalmente o produto do caso da análise da biologia forense, uma confirmação de sangue ou de sêmen, acaba vindo essa amostra para o laboratório de genética, para as demais etapas de extração, quantificação, etc. Bom, então, em suma, basicamente nós temos os exames pré-DNA, que também são chamados de testes presuntivos, a extração de DNA na sequência, quantificação, amplificação, genotipagem e análise dos resultados, que aí tem um grande universo, né, que vai desde a interpretação do perfil genético até a análise estatística e redação do alto. Então, nós temos pelo menos seis etapas que precisam ser feitas em sequência para se conseguir um perfil genético, né, de um vestígio ou de uma amostra de referência. Bom, em relação aos exames pré-DNA, eu poderia citar alguns para vocês, mas vou meter os mais conhecidos, né, talvez os mais importantes. Quando a gente está falando de, por exemplo, exames pré-DNA, a gente está falando em tentar descobrir dentro daquele vestígio que foi encaminhado para um laboratório de genética forense, normalmente coletado pelos peritos de local de crime, ou às vezes ainda apreendidos pela delegacia, no processo de busca e apreensão, por exemplo, né, algum vestígio que foi encaminhado para verificação. Onde que se tem uma mancha de sangue, se aquele sangue é humano, se existe sêmen naquela veste de uma vítima de agressão sexual, e todas essas etapas de triagem, né, que também são exames de triagem, também conhecidos, exames pré-DNA, elas nem sempre são tão fáceis, porque alguns vestígios, como, por exemplo, a saliva, o sêmen, a urina, assim que elas secam, né, logo que depositadas em uma superfície, fica muito difícil de se identificar a elas sem o uso de uma luz específica, né. E no caso da luz apropriada para se observar diversos fluidos, o equipamento mais apropriado são os equipamentos de luz forense, ou ainda conhecidos na literatura como fontes de luz alternada, né. Então nós temos, dependendo do equipamento, né, nós temos lanternas forense, nós temos um equipamento chamado Mini Crime Scope, que é um equipamento com diversos filtros de comprimentos de ondas diferentes, no qual os peritos utilizam óculos com também outros filtros, e a combinação entre a luz adequada com o óculos permite visualizar, por exemplo, manchas de sêmen que estavam ocultas. Todos esses vestígios ocultos também são chamados de vestígios latentes, né, são esses vestígios que não são identificados logo num primeiro momento, eles precisam ser revelados por alguma técnica. Então aqui, só voltando aqui, nós temos, por exemplo, uma mancha de sangue, não sei ainda dizer, né, se de sangue, mas uma mancha pardo avermelhada numa calcinha, e o objetivo de uma vítima de agressão sexual, o objetivo seria identificar a mancha de sêmen, ou eventual fluido do pênis do agressor nessa calcinha, ao invés de coletar o sangue, que muito provavelmente é da vítima. Ao utilizar a fonte de luz alternada, nós verificamos aqui bem claramente que a mancha onde nós devemos fazer a coleta na calcinha, na verdade ela está numa outra área que é diversa daquela da do sangue, né, então é justamente nessa região aqui mais destacada que nós devemos fazer a coleta. Essa técnica da luz forense tem que ser feita em ambiente escuro, então normalmente os peritos vão ou à noite, ou levam as vestes para fazer em uma sala totalmente escurecida, para se ter um resultado otimizado. Isso a gente está falando de busca de fluidos biológicos, normalmente sêmen, normalmente saliva, às vezes suor, né, numa camiseta, que podem ser vistos com a luz forense. Já quando a gente está buscando sangue oculto, né, sangue latente, ou numa veste, ou numa ferramenta, numa arma do crime, por exemplo, a gente utiliza não a luz forense, a luz forense não é muito boa, ou existem, na verdade, ferramentas melhores para se buscar, que é o luminol. Bom, o luminol é amplamente conhecido aí pelos filmes, pelas séries policiais, periciais, enfim, né, onde a gente utiliza um reagente, né, existem algumas versões comerciais, reagentes análogos ao luminol, como, por exemplo, o Blue Star, né, e outros reagentes mais baratos, que é o próprio luminol, onde misturados com peróxido de hidrogênio e na presença de íons dimetálicos, como, por exemplo, o ferro presente na molécula de hemoglobina, existe uma catalisação dessa reação de oxidação do luminol, e a molécula do luminol, ela vai para um estado mais excitado, e ao retornar rapidamente, claro, numa reação molecular, ela libera uma luz azulada, que também precisa, essa aplicação sem ambiente escuro, ela permite aos peritos em local de crime ou no próprio laboratório, fazer a coleta desse possível sangue, né, presente naquele material. Por que eu estou falando possível sangue? Isso porque o teste do luminol, assim como da luz forense, eles não são específicos, nem no caso da luz forense para sêmen, e nem no caso do luminol para sangue. Eles reagem com diversas outras substâncias. Então, na sequência, essa mancha que foi destacada, por exemplo, para sangue, ela precisa ser triada por um teste um pouco mais específico, um pouco menos sensível também, que é, por exemplo, o teste de Adler-Ascarelli, o teste da benzidina, ou ainda o teste de Castelmayer-fenofetaleína, são dois testes muito semelhantes, só que um, no caso da fenofetaleína, ocorre em meio básico, no caso da benzidina, em meio ácido. São testes chamados de testes de coloração. Eles, na presença de íons de metálicos, também reagem, formando uma coloração azulada, mas eles não reagem com tantos, não dão tantos falsos positivos, como dão, por exemplo, o teste do luminol. Então, eles acabam sendo uma alternativa barata para uma filtragem um pouco melhor desses vestígios recortados com o luminol. Bom, e após essa, por exemplo, nós temos aqui a utilização do teste da benzidina e da fenofetaleína, ela é mais apropriada para manchas visíveis. Então, diferentemente do luminol e da luz forense, a gente só vai fazer a benzidina naqueles materiais que ou foram coletados com luminol, ou que se tem uma luz, desculpa, uma mancha visível em determinado substrato, numa faca ou numa roupa, por exemplo. Aqui nós temos, por exemplo, um banco de veículo onde foi aplicado primeiramente luminol para você observar onde possivelmente teria manchas de sangue da vítima, porque visivelmente não era possível. Esse material foi decalcado com um soro fisiológico em um filtro de papel de café, transferindo o material para ele. A gente verifica aqui a coloração azulada, confirmando que isso pode ser sangue, ainda não é um teste confirmatório. E aí sim, a gente tem testes imunocromatográficos que são normalmente importados da clínica, são aqueles testes para detecção de sangue em fezes, validados para a uso forense, onde, diante da presença, diante da aplicação de um macerado da substância, daquele vestígio, no campo da amostra, a gente tem a migração desse extrato de proteínas e logo a gente tem, no início do teste, aqui a gente tem anticorpos monoclonais corados com algum corante, e dependendo da marca, nós temos de diferentes cores. A própria, vou chamar de teste monocromatográfico, a gente tem uma migração aqui nessa membrana de papel, e nós temos aqui anticorpos que acabam capturando esse conjugado, em caso de ser, por exemplo, sangue humano, a gente tem aqui anticorpos que são anti-hemoglobina humana. Então, nós vamos ter um conjugado aqui formado por, na linha do teste, de anticorpos anti-hemoglobina humana, e aí a gente vai ter uma concentração maior desse corante aqui, desse conjugado, formando uma linha positiva na banda teste. Enquanto aqui, na sequência, nós temos anticorpos policlonais, que vão ligar com diversas outras proteínas, só para validação de que esse teste é um teste válido, ainda é possível de ser aplicado. Normalmente, todos os testes têm uma banda controle e uma banda teste, e quando a gente tem um resultado positivo em ambos, é a única forma de a gente ter um resultado positivo, confirmatório da presença de sangue humano. Esses exames pré-DNA, eles são feitos normalmente para, como o próprio nome diz, uma triagem inicial antes do exame de DNA. Isso porque os exames de DNA acabam sendo muito caros, os reagentes para a biologia molecular, como diversas, tanto na área de genética forense, quanto em diversas outras áreas, eles têm um custo muito elevado. Então, ao se fazer um teste de triagem inicialmente, se consegue se trabalhar depois em genética forense com apenas aquilo que se tem certeza de que tem material humano, sangue humano ou semi-humano, tanto a fim de economia de reagente, quanto de tempo também. Bom, a segunda etapa após os exames pré-DNA é a extração de DNA. Então, basicamente, nós temos diversas técnicas, desde as mais manuais, agora os laboratórios todos da rede integrada de banco de perfis genéticos têm robôs que fazem extração automatizada por bides magnéticas desses vestígios, seja ele um swab coletado da mucosa vaginal da vítima, seja uma bituca de cigarro, seja um preservativo, enfim. E o objetivo de todas as extrações é o mesmo, é retirar de dentro da célula esse núcleo e de dentro do núcleo o material genético, os cromossomos, ou então ainda tirar o DNA mitocondrial de dentro das mitocondrias dessas células. Então, nós temos duas fontes principais potenciais de DNA para se conseguir marcadores moleculares para o fim que se quer fazer a pesquisa depois de genética. Uma delas é os DNAs autossômicos e de cromossomos sexuais. A Leilani já tratou um pouco sobre isso na aula dela. A professora Simara também. E os cromossomos circulares do DNA mitocondrial, que estão em uma quantidade bem maior, por exemplo, que os autossônicos. Bom, de uma maneira geral, pessoal, na genética forense, todos os exames de DNA, ou a maioria deles, pelo menos, são feitos de maneira comparativa entre amostras questionadas. e aí, quando a gente fala de amostras questionadas, normalmente se fala do vestígio e das amostras de referência. Bom, quando a gente fala de amostras de referência, a gente está falando do sangue ou das células da mucosa oral, da vítima ou do suspeito, de maneira que a gente consiga fazer a comparação entre o DNA de uma ou de diversas pessoas com o DNA do vestígio, para poder dizer, bom, esse sangue nessa faca, que é a arma do crime, é do suspeito ou não, é da vítima, isso é feito sempre comparativamente. Ou ainda a gente pode utilizar a hereditariedade, as leis mendelianas da genética, para dizer que o sangue presente nesse local de crime é de um filho ou de uma mãe ou de um irmão, alguém da mesma linhagem paterna, por exemplo, desse mesmo indivíduo que está sendo testado. Bom, dentre os diversos vestígios que se recebe no laboratório de genética forense, a gente tem alguns que são mais comuns, como, por exemplo, os suaves, que são esses cotonetes apropriados para a coleta de amostras biológicas, que normalmente são coletados tanto no caso de vítimas de agressão sexual, tanto da mucosa vaginal, no caso de a vítima mencionar durante o exame com o médico legista, a relação anal é coletado, também na relação da mucosa anal, é coletado, às vezes, sobe mamilar dependendo do histórico do que relata a vítima, de como aconteceu o estupro, calcinhas, fraldas, a gente tem no Brasil a maioria dos crimes de agressão sexual são praticados entre vítimas de até 13, 15 anos, então, entre 0 a 13, 15 anos. A gente está falando de um universo de vítimas que normalmente não denuncia, ou tem dificuldades, inclusive, de entender o que aconteceu. Então, nós temos calcinhas infantis, fraldas, diversas outras coisas que acabam chegando para nós no laboratório. Bom, nós temos aqui também facas, diversos instrumentos de crime, machadinhas, foices, todos os tipos de materiais acabam chegando em um laboratório genético, assim como pedaços de cadáveres, pedaços de cadáveres em decomposição ou propriamente ossadas, para que os laboratórios façam a identificação humana. Uma das tarefas do laboratório genético forense é proceder à identificação humana desses cadáveres que não puderam ser identificados nem por análise papiloscópica e nem por análise odontológica forense, que são conhecidos como métodos primários, assim juntamente com o DNA, que só puderam ser analisados por DNA, por exemplo. Bom, e aí, após a extração de DNA de dentro desse vestígio, ele é comparado, depois de algumas etapas, com o DNA extraído, então, como eu mostrei para vocês, ou um suave retirado da mucosa oral, ou amostras coletadas de sangue nesses tubos, ou hoje em dia, a maioria dos laboratórios genéticos forense trabalham com esses cartões tipo FTA, que são cartões que podem preservar a amostra biológica sem necessidade de refrigeração por muitos anos, às vezes 10, 20 anos. Então, é uma grande revolução na maneira de se trabalhar com as amostras. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, para se conseguir um perfil genético muito bonito de uma pessoa, se analisa de um cartão desses, cartões com sangue, por exemplo, ou com saliva, menos do que uma ponta de caneta dessas. Então, se vocês forem pegar uma ponta de caneta aí na casa de vocês, uma bolinha dessas da ponta é mais ou menos o que se retira e, às vezes, acaba sendo muito material até para análise no caso de genética forense. Bom, mas muitas das vezes aquele suspeito que chega para, foi capturado pela polícia, enfim, ele não quer produzir provas contra si mesmo, ele acaba negando a coleta. Então, todas as coletas são feitas de, a pessoa recebe um termo de consentimento livre e esclarecido, ela precisa ser informada sobre aquilo e, às vezes, ela não quer doar. Então, nesse caso, existe ainda uma outra possibilidade que é fazer uma busca e apreensão, autorizada pela justiça, claro, em apreendendo as escovas de dente na casa desse suspeito ou lâmina de barbear, no caso de a pessoa ter isso ou morar sozinha e a gente poder identificar que aquele vestível, aquela referência ela é propriamente daquela pessoa, sobretudo nos casos onde a pessoa reside sozinha, ou então nos casos onde ela deposita material sobre um copo d'água descartável, uma bagana de cigarro e esses materiais depositados sobre substâncias, esse DNA depositado sobre itens, ele não é mais de propriedade daquela pessoa, existe uma jurisprudência nesse sentido e ele pode ser capturado e encaminhado para a perícia, para a análise. Bom, no caso da próxima etapa, depois da extração do DNA por diversos métodos que eu não vou entrar agora no mérito pela questão do tempo, para fazer a análise a gente precisa quantificar esse DNA porque a quantificação de DNA ela já é, já pode indicar um ponto de parada na análise, caso se chegue numa após-extração de DNA se verifique que não há DNA na amostra, bom, não tem porque a gente proceder as demais etapas de fazer a PCR ou de chegar até a parte final que tem um grande custo, se a gente não tem DNA na amostra ou se tem muito inibidor, as amostras de genética forense às vezes tem muita terra, muita tinta, por exemplo, da calça jeans, ou muita terra, enfim, é complicado e às vezes a própria quantificação nos indica isso. Bom, a maioria das quantificações são feitas por PCR real-time hoje em dia nos laboratórios de genética forense porque ela consegue prever vários picogramas de DNA, então a gente está trabalhando com cerca de sete a dez células, né, a partir disso hoje em dia já se consegue um DNA, um perfil genético, então imaginei vocês que é muito difícil em um local de crime uma pessoa não deixar nenhuma forma de material biológico, seja aí uma gotícula de saliva, seja um DNA de contato do seu suor, né, e tudo isso os peritos têm sido instruídos para coletarem para que a gente consiga ter o perfil genético adequado no final. Bom, após a informação de que se tem material genético suficiente e de qualidade naquela quantificação, a própria quantificação já direciona se há material masculino, se há material humano, qual é a proporção entre o componente feminino e masculino dentro de uma amostra de crime sexual, por exemplo, e a partir disso os peritos podem fazer a escolha pelo kit, né, hoje em dia a maioria das amplificações são feitas por kits fechados, que são muito bem balanceados e específicos para amostras forenses, kits de PCR, onde a gente tem dentro de uma master mix, né, a enzima, a enzima de polimerase, que vai fazer a replicação ali, né, a síntese in vitro daquelas moléculas ínfimas de DNA, às vezes de sete células, enfim, dez células, e transformar em milhões, bilhões de células para que se consiga analisar depois na genotipagem, né, normalmente por eletroforese capilar nos sequenciadores. bom, dentro desses master mix, nós temos também um tubo, temos DNTPs, temos todos os componentes necessários para uma PCR, né, cloreto de magnésio, água, etc, e temos normalmente um outro tubo, que é o tubo da mix de primers, né, hoje em dia essas mix, elas contêm às vezes 20, 25, 27 pares de primers que se anelam em regiões não codificantes do DNA, como a própria aula da Leilani ela explicou, né, que antigamente eram chamadas de DNA lixo, e as quais são muito informativas porque elas informam o número de repetições, né, de algumas regiões já bem conhecidas para a genética forense. São marcadores conhecidos como marcadores codes, que são marcadores já bem descritos pelo FBI, e alguns outros marcadores que são bastante informativos em termos de variabilidade populacional, que é o que nos importa para quê? A partir de uma amostra se consiga ter a maior possibilidade de individualização de uma determinada pessoa. Então, nós temos aqui uma faixa ótima de 0,6 nanogramas a 1 nanograma de DNA sendo colocado normalmente em uma reação de PCR, né, às vezes é preciso, a maioria das vezes é preciso diluir a amostra que foi extraída, que apesar de ter pouco DNA ainda, você está trabalhando com uma quantidade muito acima da que os kits hoje em dia que são muito sensíveis eles requerem. As temperaturas de anelamento dos primers têm que ser semelhantes, então, para se trabalhar com 20 regiões ao mesmo tempo, é preciso que a abertura, o anelamento e a extensão, as etapas da PCR sejam feitas de maneira sincronizadas, né, então elas precisam ter mais ou menos temperaturas de pareamento semelhante. e nesse sentido esses kits comerciais são bastante importantes. Bom, para qualquer PCR, no caso de genética forense, a gente pode fazer análise de marcadores moleculares de diversos fins, né, a análise mais utilizada para individualização das pessoas é a análise de microsatélites, também conhecidos como os STRs ou short-tending repeats, STRs autossômicos, que eles são dessas 20, 25 regiões, são pares de primers espalhados em diversos cromossomos que amplificam o número de repetições que a pessoa carrega naquele cromossomo oriunda do seu pai, oriunda da sua mãe, né, e que tem o seu perfil genético, né, uma fotografia basicamente da composição de número de repetições daquela pessoa. Acaba sendo quase um código de barras daquela pessoa, por assim dizer. Nós temos também marcadores microsatélites em cromossomos X, cromossomos Y, e temos ainda marcadores de DNA mitocondrial, no qual, como a gente não tem regiões repetitivas no DNA mitocondrial, a análise de DNA mitocondrial é feita pelo sequenciamento das regiões HV1 e HV2, que são as regiões hipervariáveis, as regiões mais informativas dentro daquela molécula circular da mitocôndria e que permitem discriminar linhagens maternas principalmente, né, assim como a análise do citocromo B para determinação de espécies. Hoje em dia, nós temos basicamente 20 anos que os microsatélites continuam sendo os principais marcadores moleculares para ir dentro da genética forense. Então, já se tentou a utilização de SNPs, a utilização de INDELs, de VNTRs, mas, hoje em dia, a maioria, 95% do laboratório genético forense trabalham unicamente com os microsatélites que são, de fato, os marcadores mais informativos dentro do DNA. Bom, e aí o resultado que se tem após essa genotipagem, após, desculpa, amplificação por PCR, que também, esses kits, eles carregam cada uma das regiões tamanhos diferentes e marcadores fluorescentes diferentes que esse DNA amplificado com esses marcadores fluorescentes ao passarem pelo sequenciador aqui na eletroforese capilar nessa zona que recebe uma incidência de um laser que acabam sendo lidos nessa informação genética do número de repetições pelo sequenciador. Então, por exemplo, aqui, para essa região D7, não um gene porque ele não codifica uma proteína, mas essa região que é um marcador molecular, nós temos um indivíduo que tem nove repetições no cromossomo e doze repetições no outro. Então, o indivíduo que a gente chama de nove e doze é um indivíduo de aterozigoto. Aqui no outro marcador nós temos o indivíduo de aterozigoto 10, 12 e assim por diante. Isso é útil pelo seguinte sentido. Nós chegamos aqui numa região, num perfil genético onde nós temos duas vítimas de um local de crime, um duplo homicídio, por exemplo, e a faca no local do crime onde tinha sangue tanto na lâmina quanto no cabo. Ao fazer a análise do sangue desse cabo, nós observamos que possivelmente a pessoa que utilizou a faca foi justamente o suspeito que se feriu no local. Então, se a gente analisa o vestígio aqui da faca, do perfil do cabo da faca, a gente verifica que em todas as regiões analisadas nós temos compatibilidade com o perfil genético do suspeito. Essa é a maneira mais direta que é a análise de coincidência e de cálculo estatístico de verossimilhança para ver com que qual a chance de outra pessoa na população ter um perfil genético idêntico dessa pessoa. Então, normalmente, é uma chance muito baixa e a chance desse suspeito ser a pessoa que deixou aquele sangue na faca da arma do crime é muito grande. Então, é uma prova bastante robusta de que aquela pessoa esteve no local do crime onde teve pessoas mortas, às vezes até possível identificar no sangue da lâmina o perfil das vítimas, uma prova muito difícil de ser derrubada. Então, basicamente, os laudos de DNA vão sair com se o perfil genético do vestígio for igual ao perfil genético da amostra de referência, no caso das vítimas ou do suspeito, existe uma compatibilidade de perfis. Se forem diferentes, existe uma incompatibilidade de perfis. No caso da compatibilidade, é necessário fazer um cálculo estatístico para ver qual é a realidade daquela ocorrência. Bom, aí nós temos alguns casos exemplificando onde isso aconteceu, por exemplo, a morte do secretário de saúde em Porto Alegre. Nós temos aqui o perfil genético das manchas encontradas no local de crime. Nós podemos ver que elas foram coletadas de maneira a primeira mancha ser a mais próxima do corpo e as demais manchas serem mais distantes. nesse caso aqui havia informação de que o secretário de saúde conseguiu alvejar a pessoa que foi roubar seu carro e houve uma troca de tiros, então se sabia que essas manchas mais distantes da vítima poderiam ser e tinham tudo para ser da pessoa que assassinou o secretário de saúde. Nós temos aqui o perfil genético da vítima, sendo que a primeira mancha de sangue é compatível com a da vítima e um dos suspeitos encaminhados a gente verifica que ela tem um perfil genético divergente daquele das manchas de sangue do vestígio então esse suspeito encaminhado não é o suspeito que deixou o vestígio no local de crime enquanto um dos suspeitos que havia dado entrada em um dos hospitais e tinha um curativo ele se negou a fornecer material genético para comparação e a própria polícia prendeu esse curativo desse suspeito e ao fazer a análise verificou que era compatível em todas as regiões analisadas com o DNA das manchas de sangue então esse é um caso típico onde é possível colocar ou identificar aquela pessoa esteve no local de crime bom esse aqui é um outro caso onde houve uma agressão sexual de uma menina de 12 anos e posterior morte por facadas e estrangulamentos e aí ao analisar o perfil do corpo dessa vítima nós verificamos que aí através de cromossomo da análise do cromossomo Y nós verificamos um perfil no caso da análise de cromossomo Y nós temos diferentemente da possibilidade de ter heterozigotos como no caso do autossômico nós temos apenas um perfil único porque os homens vão ter apenas um cromossomo Y então não existe para esses marcadores que estão na região não recombinante do Y nós não temos pareamento com outro cromossomo nós temos apenas um alelo que a gente chama de aplótipo aqui né porque eles estão os mesmos cromossomos sendo identificados como sendo os do cuspe que foi deixado pelo suspeito na hora de fazer o interrogatório ele se negou a fornecer material genético que cuspiu no chão esse cuspe foi recolhido e comparado com o material genético encontrado na vagina e no ânus da vítima assim como um copo que ele utilizou para beber água então esse é um caso por exemplo de demonstração de como as amostras de referência deixadas em superfícies podem ser utilizadas também para a casuística forense bom e nós temos ainda os casos de sequenciamento de DNA então todos os casos de análise de pelos todos os casos não mas a grande maioria de pelos fios de cabelo eles são analisados não por DNA autossômico porque DNA autossômico normalmente está só no bulbo capilar e esse bulbo desaparece muito rapidamente mas dentro da matriz do fio de cabelo nós temos uma quantidade muito grande de DNA mitocondrial e esse DNA mitocondrial é o que é utilizado para análise de pelos porque está em uma quantidade bem maior bom a análise como eu falei para vocês não é feita por STRs porque não existem STRs no DNA mitocondrial mas é feito por extração amplificação de primers para regiões HV1 e HV2 e o sequenciamento de Sanger também conhecido como método de terminação de cadeia onde são incorporados diversos DDNTPs de maneira a terminar a PCR no caso do sequenciamento e depois uma leitura do sequenciamento se consegue identificar os diversos fragmentos formados que acabam por sequenciar aquela molécula ou as moléculas de DNA mitocondrial então o que se observa no caso de um sequenciamento de DNA é a leitura de cada um dos nucleotídeos que compõem aquela região que era flanqueada pelos primers então aquela região de HV1 e de HV2 que aí sim é comparada tem diversos softwares que fazem isso com as regiões das amostras de referência mesma coisa mostra a comparação do vestígio com a comparação da referência a partir de duas divergências a gente já considera que houve uma exclusão de perfil genético e a partir de quando se tem uma coincidência total a gente pode inferir que esse vestígio ele tem o mesmo DNA matrilíneo ou a mesma sequência de DNA mitocondrial que é herdado apenas pela linhagem materna dos indivíduos que aquele outro vestígio bom nós temos alguns casos que são resolvidos exclusivamente com DNA mitocondrial como por exemplo o caso de um dos serial killers aqui do Rio Grande do Sul que tem a maior pena de prisão do Rio Grande do Sul que é o Adriano da Sil ele foi acusado de matar diversos meninos no interior do estado anos atrás por volta de 2003 e ele acabou deixando um pelo pubiano em uma das cuecas de um dos meninos e foi o primeiro exame de DNA mitocondrial para esses fins criminais para fins de análise de pelo em vestes e é uma maneira de se por exemplo analisar fios de cabelo também em local de crime comparação do DNA mitocondrial do pelo com o do suspeito nesse caso a gente não pode inferir que foi aquela pessoa mas alguém da mesma linhagem materna como um irmão por exemplo que tem o mesmo DNA vindo da mãe DNA mitocondrial a gente não consegue diferenciar nesse caso e por fim o sequenciamento de DNA também pode ser utilizado para identificação de espécies nesse caso se faz normalmente aqui nas regiões do DNA mitocondrial o sequenciamento do gene do citocromo B ou da subunidade 1 da citocromo oxidase que são regiões já bem descritas como tendo uma grande variação entre espécies mas uma pequena variação dentro das espécies então elas são muito úteis para serem marcadores específicos a partir de uma carne descaracterizada por exemplo ou de alimentos ou de carnes clandestinas ou mesmo de um órgão encontrado em algum lugar ou em algum lugar é possível fazer o sequenciamento dessas regiões comparação dentro de um banco de perfis genéticos como NCBI e PubMed e verificar a porcentagem de similaridade entre as espécies lá descritas que é um banco de espécies mundial esse aqui é um caso que nós tivemos no IGP um olho que foi encontrado assim como uma tuba auditiva que depois o médico identificou como sendo uma tuba auditiva tinham sido encontrados em uma região da cidade ao se levar para o médico pela similaridade das regiões oculares ele se desconfiou que poderia ser um globo ocular humano e ao se fazer a análise de DNA protossômico a gente não tinha anelamento de primers então a gente desconfiou que por não ter anelamento de primers que é uma técnica específica para humanos poderia ser uma outra espécie e ao fazer o sequenciamento e busca do NCBI nós descobrimos que tinha uma grande similaridade com o suscrofa a região do citocromo B dessa espécie que é o nosso porco então os porcos por exemplo são animais que tem uma similaridade bem grande de estruturas e de órgãos com os humanos deu para confundir mesmo também nesse caso e esses casos que não tem suspeitos a grande maioria dos casos no Brasil as investigações acabam não apontando um suspeito e em muitos dos laboratórios de genética forense eles acabam virando o que se chama de cold cases aqueles casos que acabam sendo arquivados ou que não tem um desfecho bom para esses casos hoje em dia desde 2011 na verdade os laboratórios tem processado tem a possibilidade de processar esses vestígios para colocação num banco de dados que é o banco de perfis genéticos ele é inserido estadualmente no laboratório estadual e ele sofre um upload para um banco nacional de perfis genéticos esses laboratórios são integrados junto com o laboratório da polícia federal numa rede integrada de bancos de perfis genéticos e o perfil genético que é apenas de regiões não informativas é colocado no codes de maneira a poder ser confrontado com todos os vestígios criminais com todos os vestígios deixados em local de crime no território estadual e nacional então é uma ferramenta muito útil sobretudo porque a partir de 2012 surgiu uma lei a lei 12.654 de 2012 que permitiu que também se inserisse nesse banco perfis genéticos de condenados por crimes hediondos então a partir de agora é obrigatória a coleta de perfis genéticos das pessoas que foram condenadas pelos crimes ou ainda de pessoas que são suspeitas mas que há uma determinação judicial para que essa pessoa colete material e insira no banco para verificar quais todos os outros crimes que ela cometeu e que possa ter deixado vestígios no território estadual então é uma ferramenta muito útil sobretudo para detectar casos de reincidência criminal e vocês vão acompanhar pelas informações pelas mídias enfim diversos casos onde tem sido possível identificar agressores sexuais em série com 20 às vezes 50 vítimas que só agora estão podendo ser identificadas por meio do COAT bom finalizando minha apresentação então queria sugerir para vocês esse livro o livro Introdução à Genética Forense que traz mais aprofundado todas deu apenas uma pincelada nesses 45 minutos mas essa é a obra referência aqui no Brasil e na América Latina em português e em espanhol para Genética Forense é uma obra feita a várias mãos feita por vários peritos de diversos estados da área de Genética Forense e antes dessa obra vocês podem procurar nos livros do Butler que possivelmente é a maior referência no assunto mas são livros normalmente em inglês e de difícil acesso bom esse livro para quem se interessa pela área ele é um livro da Millennium da série Ciências Forense ele pode ser encontrado no site da Millennium ou quem tiver interesse pode conseguir com um grande desconto tanto esse livro quanto qualquer outro livro da série Ciências Forense entrando em contato comigo pelo meu e-mail eu tenho desconto de coautora em todas as obras então podem mandar um e-mail indicando quais são os livros que vocês têm interesse obrigado pela atenção solicito que assim como acho que é um grande foco dessa campanha também da MarpaFlix para que todo mundo fique em casa é uma excelente oportunidade para aproveitar esse tempo para estudar para concurso ou se aperfeiçoar em algum conhecimento deixo aqui meu Instagram eventualmente publico conteúdos na área da Genética Forense também e agradeço pela atenção